O balancer dos amigos da boca, inevitável, ela não joga na cara, os amigos só descem água de bandido, aí que ela fica mais emocionada Olha a tropa do serrão passando aí, novinha, olha a tropa da igrejinha passando aí, é a tropa Os amigos do corre, balança, glock rajada, os amigos do corre, balança, glock rajada Se tá totalmente bruta, latica, fica molhada, cortam com a cintura, bruta latica, fica molhada Os amigos do corre, balança, glock rajada, os amigos do corre, balança, glock rajada Da glock camuflada, com o ventão de Robocop E pras piranha, que gostam do malote, a pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada, com o ventão de Robocop Eu sei que a xota dela pisca quando vê a glock rajada O pentão de 30, ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raça Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xerequinha O gordão é tal, então desce com a xerequinha O gordão do PC é tal, mas sentando, socando firme Ela gosta que maltratam Se eu tô de glock, ela me olha Se eu tô de peça, ela me segue Então desce com a xerequinha O gordão do PC é tal, então desce com a xerequinha O gordão do PC é tal, eu vou pra pista sozinha Eu troco, tiro toda hora É só eu e o meu melhor Antes ela não te queria, hoje ela dá mó bola Vai te dar a buceta por causa do teu melhor Vai te dar a buceta por causa do teu melhor Vai ser pro DJ Samé que eu vou jogar na tiu turda Vai ser pro DJ Samé que eu vou jogar na tiu turda Vai ser pro DJ Samé que eu vou jogar na tiu turda Esse é o DJ gordão do PC O comedor de hambúrguer É o leão de frente É o leão de frente de BH O DJ Samé 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 O DJ Samé